Três moradores da mansão Brakeman, do melhor pro pior, hein, ó! Sejam muito bem-vindos a mais um The Final Level Show! Mais uma vez eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pela presença de todos. Hoje vamos ter um programa especial aqui, dois convidados bem jovens, mas que são aí fenômenos da internet e que vão com certeza abrilhantar a participação aqui, fazer esse programa ser histórico, sensacional, mas antes de chamá-los, eu tenho uma pessoa especial que eu quero chamar, que eu acho que vocês conhecem, meu braço direito, o ex-gordinho mais favorito do Brasil, mais lindo, mais maravilhoso, com vocês, Bruno Correia! Bora, Bruno! E aí, cara, beleza? Beleza, eu fiquei muito feliz, foram muitos elogios. Eu tenho que elogiar, né, Bruno? Tá com a câmera ligada, eu tenho que elogiar. Tá no roteiro. Você tá de quê hoje, Bruno? Tô de Mário Verde. Não, Bruno, é Luíde. Ah, não me diga. Tem alguma coisa estranha, Bruno. Tá pequeno, tiveram que abrir aqui, ó. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa estranha. A sua cabeça tá maior que o chapéu. É, não cabia. Meu Deus do céu, mas tá bonito, cara. Tá bonito? Tá bonito. Agora, eu tô anunciando você como ex-gordinho. Qual é, Felipe? Por que você não tá de Mário? Porque eu mostrava muito. Ah! Gente, hoje a gente vai receber dois convidados incríveis aqui, tá? Vocês conhecem bastante, você que tá na internet conhece bastante, talvez a sua mãe não conheça, mas aí você apresenta pra ela, porque são duas pessoas maravilhosas que eu gosto muito. E com vocês, quero começar por ele, que eu vou até ler aqui pra ter todas as informações maravilhosas dele. Que ele é carioca, vive nos Estados Unidos, em Orlando, ou seja, ele tá melhor que a gente. Com vocês, o menino que tá crescendo horrores no YouTube, mostrando sua vida, sua rotina, jogando. John Vlogs! Pode entrar, John! Que aí, meu Deus do céu? Que aí, meu Deus do céu? Como é que tá? Fica aí. Você tá bem? Tá tranquilo? Tô bem, tô tranquilo. Tá sentindo que vai ganhar? Ah, claro, né? Tu sabe que a tua competidora hoje, ela é forte. Eita, quem é? A blogueirinha mais querida do Brasil, com milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no YouTube, Francine é o que pode entrar! Oi! Ai, eu tô tímida. Francine, como é que você tá? Tudo bom? E aí, tá preparada? Tô preparadíssima, já tô aqui. Com o meu, né? Com o meu concorrente aqui. Olha, hoje... Já chegou a ser? É... Deixa eu ficar no meio de vocês pra não sair porrada. Pronto. Hoje, vocês vão se enfrentar em algumas disputas, alguns jogos, e vocês vão ter que provar pro Brasil quem é o melhor nos games. Ok? Tá bom. Quem perder vai ter que encarar a nossa bomba do Final Level. Lembrando... Peraí, eu ia lembrar as pessoas do Twitter! Deixa eu lembrar primeiro. Lembrando, pra você usar a hashtag TheFinalLevelShow lá no Twitter pra dizer pra quem você tá torcendo, quem você acha que vai ganhar. E agora sim, vamos pra sirene, porque é hora do momento desconforto. A gente vai começar no Pump It Up, que nada mais é do que aquele joguinho que o pessoal meio maluquinho gostava de dançar em shopping. Mas o objetivo é ver quem vai fazer mais pontos, porque quem fizer mais pontos já vai começar a nossa disputa com 30 pontos. Ok? Fechado. Começou! Vai! Pá! 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 Mostra a dança, mostra o gingado, o bolejo, a manemolência. Vai, Brunha! Boa! A Francine tá conseguindo a proeza, ela tá conseguindo errar todos. Eu tô errando todos. Quem ganhar vai começar com 30 pontos, gente. Dá dedicação! Entrega! Vai! Vai! Vai acabar! Vai acabar! Vai ganhar! Vai ganhar! Tem que segurar, Francine! Isso aí significa segurar, Francine! Ela só pisou! Vem cá, vamos lá! Vamos ver quem ganhou e vai começar com 30 pontos! Não! O John! O John Vlogs, 120 mil pontos, Francine, 42 mil pontos! O John Vlogs começa com 30 pontos na nossa comissão! Parabéns! Parabéns! Para o seu danço! Olha! Você tem que ir mais para as festas, para os pais... Para o shopping, né? Para o shopping, tem que aprender mais esse lance da dança, tá bom? Eu vou! Vamos ver como é que tá o placar na tela pra vocês! John Vlogs, 30 pontos! Francine Elke, 0 pontos! Mas calma! Tem muito jogo pela frente! Tem muita competição! Então, vocês ainda vão conseguir! Vocês me motivaram! Agora, vamos para 3 coisas em 5 segundos! John, eu quero 3 grandes músicos brasileiros! Anitta, nossa, Kevin e o MC Don Juan! Salva de palmas! Francine, presta atenção, hein! Tá, ai meu Deus! Eu quero 3 melhores maquiadoras do YouTube! Ai meu Deus! Boca Rosa, Camila Coelho e Mari Maria! Boa! Meu Deus! Eu esqueço todo mundo que é YouTuber, tipo... Mas mandou bem, John! Prepara! Bora, bora! Eu quero... Óbvio que essa é difícil, hein! Eu quero que você fale 3 moradores da GameLand! Chevy, PlayHard e Bruno! Não! Não! Porque o PlayHard é o Bruno! Mas você tá lá! Eu não sou morador! Ele não mora! Ah, perdoou! Olha, eu quero dizer aí que Robin Hood e Caio Pericinotto, quando ele for lá na GameLand, que ele tá agendado de ir, vocês cobrem dele! Vocês cobrem dele! É verdade. Ah, esses jovens. Vambora! Francine, eu quero 3 piores maquiadoras do YouTube! Ah, não... Francine! Vai! Não sei! Ah, não vou falar isso! Não! Ela pensou nela própria, até vendo a humildade da pessoa, ela falou que assim... Mas ela não quis se comprometer, então você ainda tem chance de continuar na frente. John, eu quero 3 coisas que você sempre esquece antes de sair de casa. Celular, carteira, chave de casa. Caralho... Tudo! Tudo! Literalmente! Como é que você vive? Eu comprei uma carteira agora, que ela recarrega meu celular, que eu ando com os dois juntos. Ah, entendi! Gente, que mora nos Estados Unidos é assim, né? Meu Deus do céu, foi 5 dólares! Quando eu vim com 19 anos eu nem tinha celular, né? Ele esquece o celular, mas não esquece o carregador. É verdade. Então, Francine! Diga! Eu quero... 3 youtubers com quem você nunca gravou e queria gravar. Ai, meu Deus! Não... Olha! Não tem. Não tem? Meu Deus! Como assim? Não! Não, meu Deus é o branco. Você gravou com todo mundo? Ah, que eu queria sim. Já posso, tipo, morrer em paz, eu acho. Você gravou com o John? Não. Era um nome pra jogar, né? Eu falei pra você, vamos gravar. Então, vamos lá, John. Ele tá olhando pra mim. Última pergunta pra você, hein? Eu quero que você me diga... 3 moradores da mansão Brakeman do melhor pro pior, hein? Rabicó Afri do Portuga. Esses são seus favoritos? É. Vai do que quem sai mais comigo. Eu fiz assim, pra não dar briga. Não, ele ainda mora lá. Imagina a treta que vai ter quando chega em casa. Quando você chegar lá, eles vão te cobrar, cara. Então, a última pergunta pra Francine e ela. Sem nome. Francine. Sem nome. Eu quero... Com interpretação... Tá. 3 barulhos de animais. Ai, meu Deus. Toca. Miau. Ok. Valeu, 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 valeu. Caraca, olha. Cravado. Cinco cravado. Vamos mostrar o placar na tela como é que tá agora? Bota aí. Nossa, eu tô no caso de ver. John Vlogs, 60 pontos. Francine Elkin, 20 pontos. Francine, tem que reagir. Eu não tô bem. Tem que reagir. Eu acho que eu vou sair desse jogo. Não. Reage. Reage. Ó, nós vamos jogar agora um jogo antigo, da minha época. Ah, sim. Não é da época de vocês. Vocês já ouviram falar em... Janga? É uma torre de peças de madeira. Cada um, na sua vez, vai ter que tirar uma peça usando só uma mão. Tira uma peça e coloca em cima. Tá. Entendeu? Vale 50 pontos. Francine, pode tirar a primeira peça, Francine. Uma única mão. Ó, ó. Ela é malandra, Bruno. Olha só. Ela sabe já. Ela conhece o jogo. Ela já foi direto na molinha lá. Não, pior que olha o tamanho da unha dela. Aí a unha dela desfavorece legal, hein. Desfavorece pra agarrar. Tem que mexer em cima, hein. Mas desfavore... Não, mexer pode. Só não pode derrubar a torre. Ah, tá. Boa, Francine. Boa. Não, 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 não. Tem que colocar em cima. Não. Ah, tem que colocar em cima? Ah, tá. É. Aqui é uma do hard. Entendi. Tá pensando que... Ah, não sei. Oi, erra. Erra. Ele limitou sua técnica. Ó, ó. Ele limitou sua técnica. Pô, John. Anos e estupro. Quase funcionou. Treneu a torre toda, mano. Boa, John. Boa, John. Ser teu, ser teu, ser teu, ser teu. Ser teu, ser teu, ser teu. Olha, tá saindo. Vamos lá, vamos lá. Esse verde, esse verde. No meio? De cima? É esse mesmo! Esse verguiço! Isso! Isso! Eu não acredito! Eu não acredito! Aê! Obrigada! Brasil! Brasil! Vai, John! Calma, calma, calma! Você tá agredindo? Qual time? Eu tô do time do empate, John. Você tá ganhando, John, mas agora é a sua vez. Só que a produção tá avisando que você vai ter tempo agora. Ok? Vai lá, você tem 15 segundos. No final de 15 segundos você tem que ter escolhido alguma peça pra tirar. Vai! Você tá incomodada! Vai lá, vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O VAR foi chamado aqui. Falaram que eu vou ter que analisar o replay pra saber se o John usou duas mãos. com o John usou duas mãos. Pera aí! Proudou, prophets! Proudou! 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 Pode derrubar pra você esse Jair! Bota pra cá da tela! Proudou! A gente tá na frente! E 70 pontos a 60. Cara, você foi... Sabe qual é o nome disso? Excesso de confiança. Você tinha muita certeza que você ia fazer. Aí você foi com as duas mãos e... Mas dava pra ter tirado só com uma. Pois é, dava pra ter, lógico que dava. Mas agora é hora do nosso talk show. Francisca, você faz muito vídeo de maquiagem, você faz muito vídeo de... de lifestyle. Você joga alguma coisa? Nada. 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 Mas tô pensando porque tá faltando maquiagem. Tem nem videogame. Não. Então vamos ver um VTzinho da Francine pra gente ver. Olha só como... Então, gente, estou aqui, ó, de cara limpa. Estou aqui com duas luzes na minha cara. Ah, mas esse é recente até. Ah, nossa produção pega tudo recente. Caraca aí, eu já vi uns vídeos da Francine, o que ela faz com maquiagem, amigo. Pelo amor de Deus. Deixa eu te maquiar um dia. Deixa! E você, John, se maquia? Não. Passou base que eu vi. Foi. Produção, produção. Mas quando você vai gravar vídeo, passa uma basezinha? Não. Nada? Nada. Tem uma pergunta que eu quero fazer pra vocês dois. Como é que foi virar pra mãe de vocês e falar, mãe, serei youtuber? Eu estava indo pra medicina. Eu imagino a decepção da sua mãe. Eu imagino a sua mãe, meu filho ia ser médico, agora ele vai fazer palhaçada, só me pinta o cabelo. Já pintei. Já pintou? Já pintei. Raspei também, máquina zero. Meu Deus do céu. Mas hoje ela te apoia? Apoia demais. Sempre apanhou, sempre apanhou. E você, Francine? Minha mãe nem sabia o que era, tipo... Você tinha que explicar pra ela o que era ser youtuber. É, ser youtuber. E ela achou que ia ser uma brincadeira de infância. Sirene significa desafio. E agora é a hora do desafio. Eu já ou eu nunca. A brincadeira é simples, é fácil. Eu vou falar alguma coisa e vocês vão ter que dizer se já ou nunca. Tanto vocês quanto a plateia. Olha aí a plateia. Todo mundo com plaquinha. Não vale ponto. É só pela diversão. Eu nunca fingi que tava passando mal pra não trabalhar. Vale escola? Vale. Olha, vocês são todos uns safados. Entendeu? Vocês são todos safados. Cadê a tua plaquinha? Olha ali. Não tem um. Pegue a placa, né, dele. Felipe, você tá ficando. Não tem um ali, ó. Um. Que seja a pessoa correta. E você, Felipe. Cadê tua plaquinha? Com a sua. Eu faço isso o tempo inteiro, gente. Desculpa. Eu tenho problemas. Eu sou um mentiroso compulsivo pra me livrar de compromisso. Eu sempre tô doente. Vamos pra próxima. Eu nunca... Deixa eu ler uma. Quer ler uma? Eu quero ler uma. Tá bom. Eu nunca... Tive um encontro com uma fã. Ou um fã. Valeu, galera! Foi lá pro encontro. Não, cara. Volta! 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 Por que vocês fazem isso, mano? O que que foi? Para, Bruna. Até parece que eu sou assim. Eu, hein. Eu nunca. Você tava indo lá pro encontro? Você tava indo lá pro encontro? Não, cara! Retirar! 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 Ô, Francine! Francine, você não respondeu? Nunca! Nunca? Nunca ficou com fã? Mas é porque meu público é mulher. Ah, entendi. Então eu não tenho fome. Se é fome, eu falo, hum, acho que... Os seus fãs homens não dariam em cima de você, né? Não são homens, não tem atração por mim, é. Ah, entendi. Eita! Eu tomo susto dessa desgraça dessa sirene. É hora da nossa pontuação extra. Bota o placar na tela pra gente, pra gente ver como é que tá. 70 pra Francine, 60 pro John. Eu vou botar 5 bolas, John, pra ficar mais disputado, tá bom? Vai! Que isso! Ô, tem tempo! Tá maluco? Tem tempo! Dois! Três! Um! Três! 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 Olha! Três pontos! Errou duas! Mandou benzaço, cara! Pô, fiquei surpreso! Eu não sabia que você ia mandar tão bem! Boa sorte, Francine! Amigo, Francine! Que babaca! É muito babaca, né? Você precisa fazer 4 pra ganhar dele e 3 pra empatar. Não precisa se preocupar com o tempo, porque tem tempo suficiente. São 30 segundos, é tranquilo. Tá! Tá bom? Tá bom! Ó, tem até torcida lá! Pode torcer! Torcine! 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 Calma, 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 calma! Segura o tempo! É a última bola. É a última bola pra saber se você vai empatar com ele... Tá! Ou perder e ele vai te passar. Ele vai empatar, tá! Concentra. Vai na tua. Tá. De chuar, hein? De chuar, hein? Se eu fizer a desposta. Um contra um. Não, é um contra um. Morte súbita. Vai, John! Boa! Francine, vai! Um contra um. Se você errar, ele ganha. Tá. Vai! Ela devia ganhar mais uma. Valeu, valeu. Uma salva de palmas. Bota o placar na tela pra gente ver aí. 70 pontos pra Francine. 80 pontos pra Londinho. E agora nós vamos para o último desafio desafio desse The Final Level Show. É a hora do desafio final que vai decidir quem é o campeão e quem vai enfrentar a bomba. Podem vir, Francine e John. Já estão aqui, gente. É a hora decisiva. É a hora decisiva. E agora vocês vão jogar um jogo que é sensacional. Que eu não sei o nome, mas é sabre de luz cortando seta. Beat Saber. Como é que é? Beat Saber. Beat Saber. Ele é o nome do jogo. É um jogo sensacional. Lembrando que o desafio final vai valer 100 pontos. Então quem ganhar é o vitorioso. Sacode as mãos pra ver se a espada tá balançando. Aê! Vai! Boa, Francine! Começou! Errou! Errou de novo. Nossa! Não! É azul! É azul, Francine! Vai! 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 Vai pra direita! Não, Francine! Não entendi! Uma salva de palmas e vai! Não é fácil! E foi acertada? Você tomou uma murada na cara. Nossa, meus cílios caíram. Seu cílio caiu. Vocês prepararam o jogo que a menina não tinha condição de jogar. É, tinha que avisar. John! Como é que segura isso aqui? Francine, esse não era o jogo certo pra você. Pois é, meu. Caiu seu cílio. Caraca, tá sensacional. Olha pra câmera. Eu nunca tinha visto isso. Olha como é que fica. Um cílio sim, um cílio não. O Felipe tá falando assim, nossa, fica horrível, né? No lado. Não, tá bonito. Ser mulher é um desafio. Vocês estão de parabéns. Na boa. O que você vai fazer agora? Eu vou colar de novo. Vai colar de novo? Então beleza. Sozinha assim? Não, eu precisava de cola, mas acho que até o final do programa ficar assim. Não, tá legal assim. Fica assim até o final. Ela tá maravilhosa. Um, dois, três, pode ir. Quando você quiser. Valendo. Começou. Mostra a sua sagacidade com a espada. Errou! Calma, calma. Calma, John. É difícil. Respira, espera o momento certo, cidadão. Não, é azul! Pra baixo! Eita! 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 Peraí! Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Tá difícil tirar. Peraí. Peraí. Oh, eu entrei num outro mundo, né? Eu acho que a gente pode dizer com segurança que foram os dois piores jogadores de beat saver da história. Da história. Mas tudo bem. O importante é ter saúde. Tá certo. Isso é que importa. Eles estão fazendo agora apuração. Caveira, coloca a música de muito suspense agora. Eu vou levantar a mão do campeão. E o outro vai ter que enfrentar a bomba. Por 23 mil pontos de diferença, quem venceu foi... Francine Elpi! É campeão do... Ah, não é meu show! Eu queria dar um cheiro pra minha mãe. Francine Elpi! Eu tô muito emocionada. Francine! Meu filho saiu. Gente! Eu queria mandar um beijo pra minha mãe que sempre me apoiou. Isso! Pra minha família. Aos meus amigos. Eu ia falar pra sua maquiadora também, mas a sua maquiadora é você. Entendi. Então olha pra aquela câmera. Olha só. Eu queria falar que assim, eu batalhei por esse jogo, tá? Até assim, perdi os filhos postiços. Mas eu tô aqui. Então isso que importa. Vou ficar cada com o prêmio. Isso é cicatriz de batalha! Isso é cicatriz de guerra! Viu só como é cicatriz de blogueira, né? Pera aí, tem um prêmio aqui pra Francine. Pera aí que o Bruno tá falando que tem um prêmio pra você, Francine. Cola! Cola! Nossa! Ai, agora você vai poder ficar nos olhos iguais! Ai meu Deus! Eu posso arrancar o outro ou você prefere colar? Prefiro colar? Você quer arrancar o outro? Você quer ter o prazer de arrancar? Vai, vai! Ai que nervoso! Ai que nervoso! Ai, vai arrancar o olho! Pode puxar, pode puxar! Isso é pra quê? Ai! Ai! Que agonia! Parecia que eu tava arrancando um pedaço do olho dela! Não, mas pera aí! Mas agora é a hora mais esperada! É hora do nosso querido John enfrentar a bomba do The Final Level Show! Você tem vários cabos aqui! Tá vendo? Várias duplas de cabo! Hum! E eu sinto te dizer que você vai ter que cortar três! Se você cortar o errado, ela explode! Entendeu? Rapaz! Tá preparado? Olha aqui seu alicate de corte, ó! Tô analisando isso aqui, né? Parece coisa de Fortnite isso aqui, ó! Vou fechar a jaqueta! Isso aqui é pra proteger você das coisas químicas que tem na bomba! Sexy! Pode botar aqui os pés! Isso! Maravilha! Isso aí, garoto! Regras! Não pode cortar e sair correndo! Oh! Não pode! Não pode cortar assim! É aqui, ó! Clec! Clec! Ok? Então você fica aqui, ó! Não, eu vou estar ali atrás olhando, observando! Vai no marrom! Pera aí! Pera aí! Três! Dois! Um! Pode ir, John! Ai! Mais dois! Vai! Eita! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Já foi dois! Já foi dois! Você já cortou dois? Claro! Oh! Ele cortou dois e não foi! Ok! Última chance! Última chance! Pera aí! Deixa eu ficar bem longe! Tô com medo, mano! Três! Escolha a cor! Pelo... Do cabelo, hein! Tá bom! Azul! Três! Dois! Um! Vai! Pera aí! Vai! Muito obrigado, galera, a todo mundo de casa que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like. A gente volta com mais um episódio muito em breve aqui do The Final Level Show. Muito obrigado aos meus convidados. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Platéia maravilhosa, muito obrigado por vocês terem vindo, gente. Muito obrigado, galera. E obrigado também aos nossos patrocinadores. Obrigado, Oi. Muito obrigado, Subway. E obrigado, Smartfit, por fazerem o canal Final Level ser o que é. Vocês são parte disso. Muito obrigado, gente. Beijos. E aí. Bora. Aia! Aia!